Oi Arthur, Marta Obrigada por aceitarem o convite Para bater esse papo com a gente aqui hoje Primeiramente, parabéns pela aprovação Como é que foi receber essa notícia? Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado Para a gente é uma honra Uma satisfação Um testemunho para todos aqueles Que posso acreditar futuramente no nosso vídeo Para mim, na verdade, eu cheguei tarde no dia Foi praticamente... Foi sexta ou foi sábado? Não, foi sábado à noite Toda hora eu olhava o aplicativo E a hora que eu vi sábado à noite Foi umas 10 horas da noite Foi a hora que atualizou o aplicativo Ela desceu Foi bem emocionante Ela desceu A gente mora numa... Está o Roma Os quartos estão em cima Eu estava jantando Ela desceu Muito rápido Eu imaginei que tivesse acontecido algo Não imaginava E ela desceu toda feliz Com o celular E eu jantando Ela me mostrou Quase eu tive um ataque Muito apreensivo Com muita expectativa E quando ela falou A gente não acreditou Era tarde Era quase umas 10 horas da noite aqui E a gente... Eu consegui também falar com o meu irmão Que o meu irmão mora na mesma região que eu moro E minha família está no Brasil E como estava confuso de 5, 10 horas Para eles já era madrugada Não tinha como nós repassar esse contato Essa informação para os nossos familiares Naquele momento Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho Você vai editar ou não? Na verdade, não costumamos Mas dá para editar A nossa equipe pode fazer cortes Ah, tá Não, só para saber quanto tempo pode falar Porque melhor editar Ele, com todos os detalhes Você percebeu, né? Eu gosto, eu gosto Eu gosto de saber Gosto, Marcos Gosto de saber Porque vai... Nossa Vai agregando valor, né? E a gente... É lógico Riqueza de detalhes Meu Deus do céu Minha esposa é mais objetiva Quanto tempo tem para falar? Não vamos falar sobre isso Vamos desabafar Nossa Se eu precisar sair antes, eu posso Se você quiser, você pode É uma honra poder estar aqui Eu estava até vendo o material que você mandou para mim anteriormente Do Breno É muito legal É muito bacana poder... Gente, é uma honra para a gente Vocês estarem aqui conversando com a gente Eu agradeço de coração mesmo Porque a gente fica muito feliz Que vocês fazem isso de coração aberto, né? É... Enfim, mas continua Não quero te interromper Vamos lá É... Aí no... Na noite eu acabei falando com o meu irmão somente Que meu irmão, para ele, era o mesmo horário que o meu Ele ficou muito feliz Eu chorei Minha filha chorou Nós ficamos pulando E aqui você ficava pulando O vizinho vai... Vai chamar a polícia Ou... O que estava acontecendo Mas depois de muita expectativa, né? De muito... O nosso deu acho que um ano Um ano e pouco Mas para a gente Era uma expectativa muito grande A gente acabou... Antes mesmo de fechar com a Leão Tivemos duas outras oportunidades E a gente sabe o quão importante é essa live sua Para a gente poder repassar o tanto de informação E muitas pessoas, nós também aqui Tomamos já muitos passos errados Tomamos prejuízo financeiro E quando nós encontramos a Leão E descobrimos que eu poderia me enquadrar, né? No EB2 Para a gente foi um alívio muito grande Foi uma segurança Grande Quando que vocês decidiram aplicar para... Abrir o processo de vocês? Você lembra? Quando que foi o mês? A gente fechou com eles acho que em novembro Novembro de 21? É Provavelmente foi novembro de 2021 Que nós fechamos Nós participamos Eu só não me recordo Quem foi a pessoa que participou da entrevista conosco Perguntou informações sobre o meu currículo Sobre o meu trabalho anteriormente no Brasil E como eu preenchia todos os requisitos imigratórios A minha função do casal era usar Fazer ouvir isso através de mim Qual a sua profissão? No Brasil eu sou formado Eu sou administrador E eu trabalhei Após formado Doze anos na minha área Sendo um medicante da fábrica Trabalhei ganhando prêmio Tinha equipe também Tinha equipe que trabalhava comigo Eu consegui Além de trabalhar Sendo um representante da empresa Eu consegui O melhor vendedor E sendo o melhor vendedor Eu consegui agregar Subordinados meus Eu consegui Criar equipes Que poderiam também trabalhar comigo Então Acabava cada vez mais se destacando E por isso que eu me mantive Quase todos os anos Como um dos primeiros Representantes da empresa Que Para mim era Isso contou muito a seu favor Isso mesmo No processo Arthur Me conta uma coisa Vocês Vocês foram para os Estados Unidos Vocês abriram Então o processo Em novembro de 21 Mas vocês já estavam Nos Estados Unidos Há quanto tempo? Desde Setembro de 2019 Nós chegamos Dezoito 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 Dezenove Dezenove É dezenove É agora Tá Já dava uns dois anos Nos Estados Unidos Dois anos Nós viemos Viemos por Orlando Como estudante Eu vim como visto de estudante Porque Aprender a língua Como ter o primeiro idioma Que é o inglês Para poder Conseguir novas oportunidades Conseguir Oportunidade Igual Eu Exercia no Brasil E Ficamos nesse Começo de 2019 Foi onde entrou a pandemia Foi A pandemia Ficamos Meio que Quase todo mundo Ficou dentro de casa Não poderia Sair Não podia voltar Não podia Fazer nada Foi quando a gente Ouve Para a gente A opção de vir Para a Califórnia Onde eu tenho Meu irmão Que mora Dez minutos Da minha casa Vocês estão morando Na Califórnia? Agora nós estamos Morando na Califórnia Já praticamente Vai fazer três anos Aonde? Na Califórnia? Nós moramos em Novato Que é o norte Da Califórnia Muito próximo A São Francisco Que é uma cidade Com turismo magro Uma cidade tão grande É, 15 minutos Da Golden Gate Da Golden Gate Para o norte De São Francisco É um pouquinho mais Que tem o lado sul De LA De Vênese Irvine San Diego Que é um pouquinho Mais quente Água um pouco Mais quente Mas aqui é congelando É, é onde eu estou Acostumada a ir Eu fico ali pelo sul Eu vou para surfar E eu já passo Um frio danado Com roupa de borracha Não, aqui Para quem Eu gostava também No Brasil De surfar Aqui realmente Você tem que entrar Com o head suit Você tem que entrar Com a roupa Porque realmente O mar é congelando Se você Tentar Você não consegue Ficar meia hora Somente com short Com o biquíni Com o maior E uma dúvida Agora é importante Para quem Está querendo ir Iniciar aí o processo Porque antes De você De você receber Do seu processo Ser concluído Você recebe Uma série De permissões Que é Apelidado Carinhosamente De combo card Não é isso? Foi Pode continuar Eu queria saber Com quanto tempo Você recebeu Com o bucarte Então Na verdade As pessoas Que receberam Com o bucarte Foram minhas duas filhas Chegou para mim Completar quatro É engraçado Quem recebeu Foi as duas filhas Que não trabalham Uma de quatro E uma de quatorze As duas Tem social E work permit É Sério? E vocês? Não tem A gente não recebeu Até agora Nossa Bom, mas agora Que o processo Está aprovado Agora vai ser A melhor parte É, exato A gente Muitas vezes A gente fala Parar de De tomar Prejuízos Né? Mas Deus É o nosso Acabou tendo Um pedido De RFE Que é um dos motivos Por a gente Estar nos Estados Unidos Eu não Tenho muita informação No Brasil Tanto Foto Documentos Isso Na verdade Para mim Foi um fator Que não me ajudou muito Mas eu consegui Quase que As grandes E mais importantes Documentos Eu consegui É Diploma Foto Documento E-mail Forma do que eu trabalhava Carta de contador Carta da empresa É Cartas de referência Mas é muito difícil Porque você depende É Vai Meio da boa vontade De quem está no Brasil E a gente Por a gente estar Do outro lado Do mundo Né? Estar aqui nos Estados Unidos A gente dependeu De muitas pessoas Mas graças a Deus Conseguimos Quase tudo Que era necessário Para o envio Do documento Né? E E também depois Para a conclusão Do RFE Que nós tivemos Também Eu quero ouvir Um pouquinho A Marta Ela está Muito quietinha Quero saber Como é que Foi E está sendo Barra Está sendo Essa experiência Quero ouvir De você Marta Ah Para mim É assim É um pouco Inacreditável Ainda Porque Desde que A gente Chegou Aqui Na verdade A gente Ficou sabendo Desse visto Quando a gente Chegou aqui Né? Que ele existia A gente não sabia Antes Se a gente soubesse Provavelmente Muita gente não sabe Do Brasil É Então Foi o motivo Que a gente Veio como estudante Porque a gente Teria quatro anos Para Pensar O que fazer Né? A gente não queria Ficar fora de status Porque a gente Tem duas filhas Na época A Marina Tinha quatro meses E a Manuela Tinha dez anos Então É A gente Chegando aqui Já comecei A pesquisar E atrás De possibilidades E aí Fiquei sabendo Do EB2 E Mas não conhecia Leão Group Conheci outras Empresas E Enfim A gente foi Levou gol Vários golpes Então a gente Ai gente Acho que uns Dez mil dólares Só de golpes Antes de aplicar Com a Leão Group Assim Golpe É Golpe Eu digo Que a gente Gastou uns Sete mil Porque os outros Três mil Eu dei a entrada Num outro tipo De visto O EB3 Também Que o pessoal Tem aplicado Mas aí Quando a gente Teve certeza Que o Arthur Era elegível Do EB2 A gente preferiu Aplicar o EB2 Do que o EB3 Achou mais Seguro Né? Então Foi um Difícil Assim Não foi Fácil Né? Se puder Aplicar Do Brasil É muito Melhor Até nem Tá podendo Aplicar Mais Daqui Eu não Sei Pelo que Eu vejo Às vezes Eles postando Acho que Não tá Mais podendo Fazer ajustes De status Né? Marta O que Que fez Vocês Confiarem Na Leão Group? Por que Que vocês Acharam Que vocês Perceberam Que com A gente Ia ser Diferente? Então Eu pesquisei Bastante A empresa E Eu acho Que foi Pelo Instagram Mesmo Que eu achei Vocês A gente Feito Umas duas Outras Entrevistas Lógico Que assim O que fez A gente Fechar Com vocês Eu pesquisei Muito a empresa Mas foi A facilidade Do pagamento Porque A gente Teve Outras Propostas Financeiras Que pra gente Não Era inviável Era inviável No nosso orçamento Depois de ali Perder muito dinheiro É Assim O que Financeiramente A proposta Da Leão Group Foi muito boa O preço É equivalente Em quase todas As empresas Mas eu acho Que a proposta A forma de pagamento E estar Praticamente Tudo incluído Saber que Durante o processo Não vão aparecer Surpresas Porque A gente conhece Que já aplicou Esse visto Com outras empresas E aí Cada vez que acontece Alguma coisa Você tem que pagar Tanto Trabalho Trabalho É mais Tanto Enfim Tem que fazer O business plan É mais Tanto Isso foi Algo Que a gente Também Levou em conta Tipo Esse valor Da empresa E mais O valor Que a gente Tive que pagar De ajuste De status E pronto Acabou Não vamos ter Mais Com nada E A Leão Group Acho que já era Bem grande No Instagram Eu já acompanhava Os vídeos As lives Alguns Depoimentos Com certeza Que são muito importantes São muito importantes Os novos clientes Eu sei o tanto Que é importante Tipo Você ouvir De alguém Realmente É verdade Aquilo Postado Na internet Então acho Que foi isso E o que vocês Estão achando Gente De Agora que O processo Foi aprovado Já sentiram Alguma mudança Ou ainda não Bom Assim O que a gente Mais está esperando Lógico Que A gente É muito difícil Você ser um imigrante Sem ser um imigrante Um residente legal Vamos dizer Coisas que Estando aqui Na prática São difíceis Mesmo como estudante Então Como estudante A gente Pôde fazer Algumas coisas Tipo Tirar carteira De motorista Enfim Ter conta em banco Mas você não Constrói o seu crédito Você não tem O seu CPF Que é algo Muito importante E o principal Assim A gente também Veio como estudante Porque a gente Queria ir para o Brasil Visitar Porque eu tenho Ela tem 14 anos Agora Né E ela saiu De uma fase Que ela estava no Brasil Que eu não queria Arrancar ela Dos amigos Da família Enfim Então Só que aí A gente chegou aqui Em final de agosto De 2018 E começou 2019 Começou a pandemia Oito meses depois E aí Travou tudo E depois que travou A gente já aplicou O ajuste de status Então também Já não pôde mais Viajar para o Brasil Então a gente está aqui Vai fazer Quatro anos Sem ir para o Brasil Isso está bem Difícil Né A gente A mulher Não vê a hora Ela dorme E acorda Falando a mesma coisa Que ela quer ir para o Brasil Quer ir para o Brasil Ela só perguntava isso O tempo inteiro Quando eu vou para o Brasil Então isso Para a gente O documento Já chegou aí? Não A gente acabou De receber A aprovação Faz 15 dias É super recente É super recente É o que eu te falei A gente ainda está De ver É tipo Está naquela fase Nossa Será que isso está acontecendo? Porque A gente esperou Tanto 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 E a gente teve A RFE Que é algo Que eu acho que é importante Ser falado também Porque gerou Angústia Muito Pero Da gente Eu lembro que Quem cuida do nosso caso Foi o doutor João Galdão E quando ele Conversou com a gente A primeira vez Ele falou Olha Eu fiz o meu Green Card Com a Leão Group Eu tive a RFE Muitas pessoas não têm Ele falou Eu sei como é Então se vocês tiverem Aguenta Afirme Que isso não é um não Não quer dizer um não Eles só pedem Mais evidências É diferente De uma Intenção De negar Que acho que é Noide Que chama Alguma coisa assim Mas mesmo assim Para a gente Foi bem Amedrontador Assim Essa De juntar documento De mandar Enfim Depender Da boa vontade Dos outros Que não Dependia de nós É A gente precisou De mais cartas Algumas outras coisas Porque a nossa RFE Eles Estavam praticamente Foi até engraçado Porque eles pediram Um RFE De quase tudo Que a gente mandou Como Como se não tivesse Nem É Parecia que eles Nem tinham lido Mas enfim Acontece isso Às vezes ele quer Ganhar tempo Ganhar tempo E manda Pedindo tudo de novo Mas graças a Deus Eu Uma coisa que Desde que eu cheguei aqui Eu 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 Visualizo Assim A gente é cristão Só para deixar claro Né É Mas eu acredito Muito Em Assim É Você acreditar Né No seu otimismo Vamos dizer Então Desde que eu cheguei aqui Eu Visualizo O nosso green card Assim Eu visualizo Eu visualizo Meu documento Com a minha foto Com o meu nome Residente permanente Então Eu Tinha muita esperança Muita fé De que isso Iria chegar Iria acontecer Iria chegar Né E agora Nem estou acreditando Que Em breve Vai segurar Esse Documento Tão importante Na mão E poder vir Para o Brasil E Ter todos os direitos Né Brasil A gente pode Né Não pode voltar Na verdade Né Exato Ir e voltar Ir e voltar Essa que é a questão E ter todos os direitos Né Nossa Eu Marta Eu acredito muito nisso Eu acredito muito Na força do Pensamento Eu Acho que Quando a gente tem fé Quando a gente acredita Faz toda a diferença Sabia Toda 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 a diferença Eu Eu aplico isso na minha vida Aplico Desde quando eu estava na faculdade De mentalizar Onde eu queria estar Daqui a alguns anos E quanto mais riqueza de detalhes Né Independentemente da sua fé Né Você Pode chamar de Deus De universo Eu acho que Quando você já está mentalizando Você já vai buscar aquilo De alguma forma O universo vai conspirar A seu favor E Eu fico muito 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 feliz Com a conquista de vocês Que bom que vocês tomaram Essa atitude De buscar a Leão E que a Leão Pôde Ajudar vocês A realizar esse sonho E que honra Né A gente fica muito Muito feliz De fazer parte da história De cada um de vocês É muito gratificante Muito gratificante Fazer parte do sonho De todos vocês De verdade Eu fico arrepiada De ouvir as histórias Uma outra coisa Que eu acho importante Falar também É Antes da gente saber Do EB2 Por exemplo Né As possibilidades Que a gente Tinha Pra ter um green card Elas eram Mínimas Mas assim Era O irmão dele É cidadão Então Mas pra irmão Demora 15 anos À espera Você tem que ficar No status Então a gente teria Que ficar estudando 15 anos Depois que aplicasse Não pode ficar Fora de estado Por família Mas também Não é tão simples assim Na verdade Essa era a única opção Que a gente teria Como um casal Casado Porque o pessoal Que vem pra cá Solteiro é diferente A gente casou Né Agora casado As possibilidades Ou uma empresa Sendo sponsor Que também não é simples Aham Sim né É custoso também Mas E ou Investindo Acho que agora É um milhão de dólares Né Se eu não me engano É É por aí Era 500 mil Agora é um milhão Aí Quando sim A maioria das pessoas Falam pra mim Nossa Eu acho Sei lá 30 mil caro 30 mil dólares caro Eu falo Depende Né Do seu ponto de vista Do seu ponto de vista Porque se você 30 mil dólares Pra uma coisa Que é tão difícil De você conseguir Que você tem a oportunidade De poder pagar De poder pagar 30 mil dólares Então Eu não vejo como algo Tão caro Não Eu vejo Você fala Não Você tem essa opção De poder investir Esse valor E mudar A história A história Da sua família Inteira Não da minha família Agora Porque isso Muda O futuro O futuro Das gerações Das minhas gerações Né Eu e as minhas filhas Que estamos Tendo essa oportunidade Os filhos Dos meus filhos Os filhos Dos filhos Dos meus filhos Enfim Como é que chamam Suas filhas Manuela Manuela e Marina Manuela e Marina Manuela e Marina Vão agradecer Muito Vocês E a Marta E o Arthur Do futuro Vão agradecer Muito A Marta E o Arthur Do passado Por essa De onde É É fácil Né Pra pessoas Eu vi o testemunho Do dentista Ou de pessoas Que já tem Uma carreira Consolidada No Brasil Que você É Visando o futuro Da sua família Né Eu vi eles falando De segurança De um monte De características Que você Visualiza Pro seu futuro E você Abrir mão E recomeçar Tudo do zero Não é fácil É Mas Você Ter a visão Né Você Ser visionário Faz Você Conseguir Construir Né Todas as etapas E chegar No fundo Com Seu objetivo Concluído Ver Sua filha Se formando Sua filha Que Nem Fala muito Português Mas já tem Como O inglês Como Primeira língua Minha filha De 14 Já fala Fluente Ela Com a minha Sobrinha Americana As duas Conversando Não sei quem Que é Pela voz Tem Tem Coisas Que Não Tem Preço A minha Nozinha Americaninha Né Ela Tem Então Em casa Ela só Fala Português Ela fala Com sotaque Não Algumas Coisas Ela fala Bonitinho Português Mas ela Fala Meu Escola Essas coisas Que é a filhinha De um casal De amigos Que mora Até aí Na Califórnia Que tem 8 anos Ela fala Com sotaque É muito Engraçadinha É Mas a gente Priorizou Ela Falar Português Também Porque o Inglês Ela Então A gente Começou A falar Português Com ela Em casa E ela Não gosta De falar Inglês Com a gente E Enfim Super necessário Também Falar Inglês Bom Falar Nesse ponto Porque Eu acho Que quem Tá pensando Em vir Pra cá Experiência Aqui De quase 4 anos Lógico Que o Inglês Se você Vai estudar No Brasil Não é a Mesma Coisa De morar Aqui Mas Aprender Qualquer Coisa Chegar Aqui Com o Básico Já Muda Eu cheguei Aqui Ela Fala Minhas Filhas Brincam Com Eu não Sabia Mais do Que falar Obrigado O Thanks O High Não sabia Mais que isso Eu não sabia Hot dog É hot dog Outra palavra Você Aprender Mas foi Difícil Não é Que passa Dos 40 Eu falava Não sou fluente Ainda Mas Me viram Completamente Então Mas a gente vê Casais Que os dois Não falam Inglês E é Não é fácil É difícil Já é difícil Estar Num país Diferente Você não Entende A língua Eu me imagino Sei lá Numa Alemanha Por exemplo Né Pra quem Importante Muito importante É importante É um fator Determinante É Saber alguma coisa O básico Mas estudar alguma coisa O inglês Gente O inglês É um idioma Que abre muitas portas Porque lá na Alemanha Por exemplo Eu já fiquei perdida Na Alemanha De madrugada Indo pra uma estação De metrô Mas como eu falava Inglês Eu consegui me achar Os jovens Não assim A galera mais idosa Mas os jovens Falam inglês Então se você fala Inglês É Vira, sabe Então assim Se você fala inglês Você abre muitas portas Pra você Se você tem Um green card Nossa, isso vai abrir Tantas portas Pra vocês Pra família de vocês Pra suas filhas Nossa Sério Vai ser uma mudança Incrível Surreal de vida Surreal E eu já falei Eu já falei Em outra entrevista Com algum outro cliente Que eu quero Ir nos Estados Unidos Pra fazer Um tempo depois Como que tá a vida Dessas pessoas, né Porque eu tô conversando E alguns Alguns já estão Com os documentos em mãos Outros não Não receberam ainda E em 2021 Talvez Eu fiz o Minha Vida na América Que a gente foi pra Flórida E gravou com algumas famílias Foi bem bacana Eu queria voltar E mostrar a vocês Tipo um tempo depois Deve ser incrível Eu quero saber Como que vai estar Daqui a um ano A vida de vocês Porque vai mudar Muita coisa Vai mudar Pra melhor, né gente Pra melhor Muitas portas Vão se abrir É Eu fico feliz demais Fico feliz demais Foi o preço Que nós pagamos A confiança Que nós acreditamos A Leandro Escolhas Todas as escolhas Que nós optamos Escolhas certas Perfeito Você falou muito bem E na verdade O que Diferentemente do Brasil E eu acredito Que todos Que tem dúvida Vão assistir Você optar Por todas as opções Corretas Aqui não tem um jeitinho Brasileiro Você marcou Duas horas no médico Se chegar Duas em um Ele não vai te atender Tipo Ah, você tem a opção Correta De fazer ajuste De pagar um advogado De seguir pelo caminho Mais correto Custa um preço É um preço De um carro No Brasil Um carro Que você consegue E com uma pequena Entrada e parcela Você consegue ter O mesmo carro Que no Brasil Hoje você paga Quase um preço De metade De um apartamento E aqui você tem Com documento São escolhas E as escolhas certas Abrem caminho As escolhas São três portas Vocês foram sábios Vocês foram sábios Vocês fizeram As escolhas certas Estão colhendo Os frutos disso O que você falou É até bonito Que nós fomos sábios Porque a palavra de Deus Diz que o temor a Deus É o princípio Da sabedoria E nós o tememos Então nós escolhemos Por todas as opções Corretas Não tem um jeitinho Num EB3 Teria que mentir A gente falou Não, a gente não mente Não vai por aí Não vamos por aí Porque não é o caminho certo Aí foi quando Abriu a porta Do EB2NW Que eu nem imaginava Nem imaginávamos Que se encaixaria Encaixou perfeito Você preenchia Todos os requisitos Foi quando você escolhe Pela verdade Você escolhe Pelo caminho correto As portas Automaticamente Se abrirão A gente fala Ah, vai pelo caminho curto Você vai dar um atalho Vai fazer isso E muitas vezes A porta se fecha E muitas vezes As pessoas não entendem O caminho Dificilmente O caminho O caminho mais fácil É o caminho Que vai te deixar feliz Que vai te fazer Conseguir Que vai te levar A realização do seu sonho Normalmente é o mais difícil Envolve sacrifícios Envolve renúncias Vocês fizeram isso E estão colhendo os frutos Aproveitem Aproveitem a nova vida De vocês Essa nova fase Sejam muito felizes Parabéns mais uma vez Muito obrigada Leão Globo estará sempre À disposição de vocês Muito, muito, muito Obrigada Por contarem a história Amei conhecer vocês Foi um prazer Bater esse papo Viu? Prazer É Marcela, né? Isso Muito bonito o quadro Aí no fundo, hein? É Muito bonito Muito obrigado Nós que agradecemos Toda a confiança Todo o respeito Que nós temos Pela Leão Pela Leão Grupo em todo Pelo Wagner Não lembro quem Fez a entrevista Mas depois Pelo cuidado Doutor João Pela Rafaela Que fez o cuidado A Paloma Que tem todo o cuidado Financeiro Não é só uma pessoa É um grupo São diversos funcionários Isso, na verdade Agrega valor Cada vez mais Pra vocês Eu acredito Que depois Que nós postamos Muitas pessoas Nos procuraram Pra tirar dúvida De questões E nós estamos aqui Pra contar Nosso testemunho Falar como foi Tirar dúvidas E mostrar cada vez Mais a credibilidade Que as pessoas Podem optar Pelo caminho correto É muito gratificante Obrigada mesmo Obrigada gente Fiquem com Deus Um beijo grandão Um beijo E até a próxima Tchau 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 Obrigado.